Você vai trocar de carro, vai trocar de casa e vai trocar de trabalho em 2024. Deus está falando, eu estou avisando. Escuta isso daqui para depois não ficar desapercebida quando começar um novo tempo na tua vida. Porque o inimigo vai tentar distrair algumas pessoas que vão receber de Deus uma grande mudança, só que todo mal está caindo por terra agora. Tem algumas pessoas que entraram nessa revelação que Deus está dizendo para mim. Me avisa que 2024 será o ano da prosperidade. Não é riqueza, é prosperidade. E eu vejo três mudanças na tua vida e eu vou te falar aqui agora. Escuta isso. 23 de dezembro de 2023 é a data que Deus está te entregando essa revelação, um sábado. E o Senhor está dizendo que o primeiro semestre de 2024 será marcado por mudanças na tua vida. Eu vejo pelo menos três. Eu vou te entregar e vou ativar na tua vida isso agora. Só que coloca o seu nome aqui para você receber. Para você desfrutar de algo novo da parte de Deus. Fortalece esse conteúdo clicando aqui no coraçãozinho para me ajudar e no maiszinho para me seguir. E se você acompanha os profetas todos os dias, abençoa o profeta com mimo, com uma estrela, com um coração. E o Senhor lhe te retribuirá. 2023 foi conhecido por você como um ano de muita dificuldade. Mas, para Deus, foi um ano de provar a tua fé. Testar a tua fé. E eu tenho uma boa notícia para você. Você foi aprovado. O Senhor está dizendo que o que para você foi muita dor, na verdade, não passou de um teste de superação. Um teste de resiliência. Você sabe que em 2023 foi difícil de encarar. Está sendo difícil de absorver. Está sendo complicado de digerir. Só que em 2024, a bênção, a dupla honra vai ser grande. Eu vejo você trocando de carro. Profeta, mas é prosperidade. Vai só falar de coisa boa? É coisa boa sim. Porque o 2023 seu foi marcado por muita negatividade. E você foi fiel. Você não deixou a tua fé esmurecer. Você continuou crente, acreditando que o Deus de Israel ia mudar a tua sorte. 2024, vem aí. E haverá mudanças. E eu vejo pelo menos três. O Senhor vai te dar condições de você adquirir um carro melhor. Você vai trocar de carro. Você vai trocar de casa. Porque a casa que tu está hoje não é a tua casa. E tu sabe que é contigo essa revelação. Deus está dizendo, vai trocar de residência. Vai ir para um lugar melhor. O Senhor não me revela se ainda é uma casa alugada. Mas é um lugar melhor. Tu vai sair de onde tu está. Porque Deus já vai te colocar. Te inserir no novo nível. E eu vejo você trabalhando por conta própria. Você vai trocar também de trabalho. O Senhor te dará estratégias. E você vai prosperar. Vai enriquecer. De dentro da tua casa. Quebrando todas as lógicas possíveis. E os paradigmas imaginários. E o nome do Senhor será glorificado.